A equipe da TV Web Guarani viu até aqui a praça central do município de Pacajus. Nós estamos na praça Renato Pessoa de Aguiar. Para relatarmos um fato lamentável. Mais um jovem foi morto vítima dessa violência desenfreada. Essa violência que tem tomado conta da nossa cidade, a cidade de Pacajus. Francisco Helder de Lima, o Dudu, um jovem de apenas 22 anos de idade, que foi atingido com vários tiros na tarde do último sábado, dia 14 de outubro, no bairro Curatá. Ele faleceu no Instituto Dr. José Frota, no IJF em Fortaleza, na madrugada desta terça-feira, dia 17. A vítima tinha um bom relacionamento e não tem o conhecimento de nada que possa desabonar a sua conduta. Era um jovem, como muitos outros, alegre, bom filho, bom amigo. A polícia tem a obrigação de dar uma resposta à nossa sociedade sobre todos esses crimes que ocorrem no nosso município. Até quando ficaremos sem respostas? Aos pais, Eurenice Domingos de Lima, que é a mãe, e Francisco Edivan de Lima, o chiquinho do forró do papelão, que é o pai. A todos da família, fica aqui meus sentimentos pela dor, a dor da perca, de um filho que estava apenas no início da sua vida, e que lhe foi tirado de forma covarde e brutal. Que Deus acolha a sua alma e seu espírito e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Descanse em paz, Dudu. E na oportunidade, a gente queria relatar também alguns acontecimentos, né? Confira os números de homicídios que foram registrados pela equipe de reportagem da TV Web Guarani. Ocorridos isso em Pacajus, até o dia 17 de outubro de 2017. Homicídios em Pacajus 2017. Relatórios parciais de homicídios em Pacajus no período de 1º de janeiro a 17 de outubro de 2017. Pasmem vocês, em janeiro 5 homicídios, em fevereiro 3 homicídios, em março 4 homicídios, em abril 5 homicídios, em maio 15 homicídios, Em junho, 10 homicídios, em julho 8 homicídios, em agosto 9 homicídios, em setembro 6 homicídios, em outubro 7 homicídios. Um total de 65 homicídios na cidade de Pacajus. Esses dados foram apenas registrados pela equipe de reportagem do programa Ponto a Ponto da TV Web Guarani e são extraoficiais. Esses números deverão ser um pouco maior para ser mais preciso. A gente observa que nessa violência desenfreada, o que nós podemos relatar e até mesmo tentar ouvir de algumas pessoas, de como fica a situação, de quem esperar, de quem pedir alguma providência, nesse sentido, de darmos um basta a essa violência, essa violência vassaladora. Hoje, a gente faz a seguinte indagação. Você que está vendo essa matéria, você teria coragem com a sua família de sentar numa calçada? Você teria coragem de vir numa praça passear com a sua família? Antigamente era muito comum, era normal se ver uma pessoa namorando, passeando, desfrutando os prazeres que a vida dá em plena praça pública. Mas hoje não. Hoje é simplesmente absurdo. Você está aí, sem ver, sem pra quê, surgem dois elementos, no carro, numa moto, e simplesmente anuncia um assalto. São esses questionamentos que o nosso dia a dia faz com que levemos ao conhecimento das autoridades para que algo seja feito, para que vidas não sejam ceifadas de maneira trágica, de maneira assustadora. Porque o que nós observamos, o que nós levantamos hoje, é que a violência toma de conta. Estamos no município de Pacajus, região metropolitana, a cerca de 49 quilômetros. E aqui a situação simplesmente é um absurdo. A situação é avassaladora. A gente tenta até conversar com algumas pessoas, mas justamente as pessoas que convivem no dia a dia ficam temerosos. E não é pra menos. A gente nota que a violência é simplesmente um verdadeiro absurdo. Aproveitar a oportunidade aqui, como é que vocês veem a questão da violência aqui no município de Pacajus? Está demais, viu? Tem muita morte, né? É coisa horrível. As pessoas se preocupam demais. Todo mundo se preocupa, mas os políticos não se preocupam com nada. Eles têm segurança, têm tudo, né? Aí os povos, o pessoal fica morrendo, mas outra coisa que eu tenho pena, quando eles matam um policial, que é a segurança nossa, né? Aí acontece que eles não se preocupam. Cada um fica, parece que não está acontecendo nada. Acho que devia se preocupar com essa coisa, né? Porque quem pode fazer alguma coisa é os políticos. Chegar a conversar com o presidente, com o governador. Dar o código penal que está atrasado, né? É, exatamente, pois é, tem tudo isso, mas eu não sei não. A esperança da gente é melhorar, né? O meu nome é o senhor? João Arthur. Senhor João Arthur, eu queria te agradecer e outra coisa assim, né? Hoje, né, estamos nós aqui conversando. E amanhã? Pois é. Como é que fica o destino? E não é o que a gente se preocupa toda hora, né? Porque a gente vê um morrendo para aqui, outro para lá. Tem dias que morrem quatro, cinco. Aqui mesmo mata de dois, três, assim, de uma vez. Coisa horrível. Acho que eles deviam tomar uma providência nisso aí. Quem pode fazer, né? É os políticos, né? Às vezes eu fico até pensando, meu Deus, se a gente pudesse falar com esses políticos, mas ninguém, eles não estão nem aí. Eles têm segurança, têm tudo, aí não se preocupam com nada, né? Pois tá bom. Obrigado, senhor João. Obrigado. Pelas informações, assim, tentando, andando aqui na praça, na praça Carlos Gereissat, na praça Renato Pessoa de Aguiar, a gente nota, assim, a questão de toda a população, a população que fica daquela maneira, assim. Não sei se falo, porque eu vou me expor, eu tenho medo ou coisa parecida. Mesmo porque a situação do jeito que tá é bem complicada. Aproveitar a oportunidade de conversar com o tradicional comerciante aqui do centro de Pacajus, ele que tira o seu sustento justamente aqui do comércio, né? Meu amigo Zairan, Zairan, como é que você vê a onda de violência, se aumenta o avassalador da violência aqui no município de Pacajus? É incrível o aumento de violência aqui no município de Pacajus, porque nós estamos hoje, Chiquinho, insuportavelmente, você não pode mais sair de casa, do seu trabalho, é assalto por cima de assalto, estão assaltando a gente que não tem nada, é liso, é uma violência matando por matar, é uma perversidade, é um... salve-se quem puder. Você teria coragem de estar com a sua família na calçada, como era de praxe. Antigamente, um Pacajus, não muito distante, mas nós tínhamos um Pacajus onde você sentava na calçada e conversava com os amigos a tarde toda. Hoje em dia você não pode mais fazer isso. Não, Chiquinho, nós não temos mais condições de sentar na nossa calçada, nós não temos mais condições de caminhar com a nossa família. O poder público se omitiu, se escondeu, não existe justiça, é isso que nosso país não tem justiça. Então, quando falta a justiça, a criminalidade se apudera. E é o que está acontecendo. É um salve-se quem puder. E pedir a Deus, só Deus salva a gente. A impunidade gera tudo isso? A impunidade, a falta do poder, a crise econômica, tudo. Você veja pela quantidade de suicídio que nós temos. Não é outra coisa não. Suicídio são três causas que você tem no suicídio. amor, religião e a crise financeira. E acima de tudo, falta de amor a Deus, né? E acima de tudo, falta de amor a Deus. Você tem que acreditar em Deus, porque Deus é o pai de nós todos. Se você não acreditar em Deus, você não acredita em mais nada. Tá aí, gente. Outro cidadão que está aqui, como é que você vê a questão da violência hoje aqui no nosso município? Um município que fica a cerca de 49 quilômetros, região metropolitana de Fortaleza. A violência daqui está terrível. Os bandidos que querem mandar, querem mandar em tudo na rua, querem botar o povo para fora de casa, roubando, assaltando, fazendo o que não deve fazer. Você quer ser aqui em todo canto, está no Brasil inteiro, porque você sabe que nós estamos no Brasil, o Brasil vem até revoltando. Tem ladrão de todo jeito, ladrão para... Até nos coisas maiores tem uns ladrão, né? Tem um ladrão na rua e tem um ladrão do colarinho branco. Bom, tem uns ladrão, chefão, o chefão que interroba mais. Por isso que estão vendo isso aí, irmão? Estão tudo abandonando tudo, parece que as policiais estão com medo dos bandidos, os bandidos que querem mandar na rua, andam de noite toda hora, dizem que quem manda são eles. E as coisas desse jeito, né, irmão? A gente não pode fazer nada e a gente tem que ficar na da gente, porque a gente tem que falar e a gente morre. Cadê a ação das autoridades policiais, né? É, rapaz, é fraco, né, irmão? Comércio fraco, povo fraco, o povo não quer pagar o povo direito para trabalhar. E aí, assim, estão falando técnico, botar todo mundo para fora das ruas, das bancas e tudo. Rapaz, a gente vai com esses negocinhos, é o gampão nosso de cada dia, porque ninguém quer ficar desempregado, não tem emprego, não tem nada e o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer, trabalhar para a minha família. Como é o teu nome? É Francisco, meu nome. Francisco, ele falou um detalhe interessante, interessante, só falta acontecer a questão do horário de se recolher. Da hora você não pode estar mais na rua, isso aí já existe, né? Pronto, existe, irmão, que eu já trabalhei em Fortaleza, lá em Fortaleza tinha um rapaz, trabalhava até oito horas. Trabalhava daí cinco às oito, nós saía todo mundo para casa. Tinha dia que trabalhava até nove horas e tinha aquela continha X, porque você sabe, né, irmão, que dá aqui o gampão para a família de todos, aquele mundo que precisa. Porque se a gente desemprega a passar fonte, porque a gente não se trabalha, ele não emprega mais a pessoa, porque nós somos senhores cidadãos de idade, né, e não reforçam as coisas. Nosso negócio é esse daí. Nós estamos aqui para trabalhar, para batalhar, para pagar o pão de cada dia, né, Igor? Obrigado, senhor, pelas suas informações. Gente, é o relato, é o velho ditado que diz contra fatos não há argumento. E o velho ditado que predomina a palavra do povo é a palavra de Deus, a força do povo é a força de Deus. Enfim, dessa forma, dessa maneira, a gente relata e de maneira até preocupante, de maneira onde que, na verdade, nós estamos relatando e levantando esse questionamento, fazendo esse questionamento, ou melhor, para que alguma coisa seja feita e que a população que paga os seus impostos, a população que é a mais prejudicada, não pague um preço tão alto. Foram essas as informações. Com imagens de Lucia Costa, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV. Ponto a 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 Ponto Tchau, tchau.